fala pessoal do youtube tudo beleza aqui é o professor daniel severino e sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula sobre autodesk inventor 2019 dando continuidade chegando à parte final em relação aos comandos de modificação do esboço hoje eu vou explicar dois comandos o comando stretch eo comando split com esses dois comandos vão permitir que você possa alongar o objeto ou esticar um objeto e também cortar um elemento muito parecido com o comando break do autocad mas antes da explicação recados dessa vídeo aula esse vídeo é um oferecimento da a x for business a sua parceira oficial autodesk mais informações na descrição desse vídeo pessoal vamos ao que interessa nesse caso eu tenho aqui o nosso esboço sketch one e eu vou habilitar a edição dele com um duplo clique no ícone no nosso navegador notem pessoal que nesse desenho eu tenho aqui algumas dimensões lineares nesse caso 12 milímetros em relação a essa linha guia 36 milímetros que em relação a essa parte de comprimento e 46.8 que é a distância desse ponto e dessa linha de referência ao ponto 00 do nosso arquivo bom dentro do nosso grupo de modificação de esboço 2d eu vou encontrar então o comando chamado split bom o comando split ele é de simples utilização com um único clique o inventor vai trazer uma pergunta na parte inferior select curve to split na verdade não precisa ser uma curva pode ser qualquer linha que esteja em sobreposição a um objeto nesse caso eu tenho aqui três linhas e essas três linhas criam dois pontos de intersecção o primeiro fica na parte superior e quando você passa o mouse em cima ele vai demonstrar com um x o ponto que será cortado clicando nesse ponto ele vai seccionar a linha que está sendo indicada na cor vermelha notem que estou selecionando a linha da vertical a mesma ficou na cor vermelha e o x está sendo feito na parte inferior porém se eu levar o mouse na linha da horizontal a mesma fica na cor vermelha e o x é representado exatamente no ponto de corte então não confunda em trazer o mouse exatamente no ponto de intersecção que ele pode cortar tanto a linha horizontal quanto a linha da vertical a minha dica é leve o mouse em cima da linha e não do ponto e aí sim ele vai indicar um item de intersecção dando um clique posso apertar a tecla esc duas vezes ele tem uma linha do lado esquerdo e uma linha do lado direito permitindo assim que eu edite delete faça modificações ou até mesmo complemente essa peça com outros objetos você vai fazer as edições necessárias no momento que achar mais adequado se habilitar o comando split e dessa vez selecionar a linha da vertical na parte inferior ele vai cortar essa linha deixando um espaço na parte superior e um outro espaço na parte inferior nesse caso deletando a parte inferior esse item de referência acaba ficando do eixo x para cima ok então sempre que houver necessidade de você cortar um objeto sendo uma linha ou até mesmo um círculo caso você execute um círculo faça uma linha não tangente e sim cortando dois pontos ao militar o comando split sendo que se você passar o mouse em cima desse círculo ele vai indicar um ponto de x na parte esquerda e na parte direita se você der um clique automaticamente ele cortou os dois pontos de uma só vez agora eu posso deletar a parte que eu não necessito em relação a esse arco tome cuidado porque se você fizer o comando split eu só fiz aqui o ctrl z cliquei no primeiro ponto e você não se atentar que cortou na parte superior ele vai encontrar diversos pontos porém que não tem nenhum objeto nesse caso aqui a intersecção dele é uma projeção desse ponto dessa linha até encontrar o círculo e se você clicar novamente nós vamos ter três segmentos de arco e uma vez que você coloca a dimensão os demais itens podem ou não ser ajustados ok eu vou deletar esse círculo eu vou voltar aqui então nesse nosso objeto e agora nós vamos aprender a utilizar o comando stretch como que nós habilitamos e como que ele funciona primeiro dentro do nosso grupo de modify o comando stretch está em cima do comando offset e logo abaixo do comando scale ele não apresenta nenhum atalho para teclado mas uma vez que você habilita ele vai trazer a janela stretch com duas opções primeiro select e depois base point bom pessoal tem que tomar muito cuidado na forma que vocês executam a seleção porque vamos supor que toda essa região essa minha estrutura tem que ser prolongada até 46.8 você pode falar o seguinte daniel edita essa cota que é mais rápido porém com o comando stretch você não vai ajustar as cotas e sim você vai prolongar o objeto bom eu vou demonstrar para ficar mais claro para vocês se eu selecionar somente um objeto selecionar o ponto base e clicar em qualquer ponto da tela notem que a seleção que eu fiz não tem vínculo nenhum com as linhas na horizontal tanto superior quanto inferior uma vez que eu clico no base point ele vai perguntar se eu quero tirar as restrições eu vou confirmar com sim e agora esse meu objeto está sendo movimentado então essa é a confusão do comando stretch eu vou cancelar essa seleção habilitar novamente e no item select eu vou selecionar selecionar as três linhas horizontal que está na parte superior a vertical e horizontal que está na parte inferior essa seleção é a seleção da direita para esquerda na cor verde e contorno tracejado uma vez que eu solto ele seleciona as três linhas ao mesmo tempo clicando no ponto base clico numa referência referência vou tirar as restrições dimensionais de posição e agora sim ó notem que o meu objeto ele é ajustado em todas as dimensões tanto no eixo x quanto no eixo y caso eu movimente a minha estrutura ok o problema desse comando é que se você clicar em um ponto sem precisão você vai acabar aqui colocando uma cota totalmente fora do processo e para isso eu tenho algumas restrições eu vou voltar aqui com o control z e eu vou até mostrar para vocês um jeito interessante de esticar esse objeto se você se perguntou assim poderia fazer a seleção da linha 1 linha 2 linha 3 habilitar o base point ele vai gerar um elemento de stretch sem problema nenhum aquela forma de seleção é mais rápido e mais prático você não perde tempo clicando em objetos errados ok bom como que eu posso movimentar nesse caso eu tenho precisais input como que ele funciona as indicações da minha estrutura são no eixo x e y especificar um ponto utilizando o eixo x e um ângulo no eixo x ou especificar um ponto no eixo y e um ângulo no eixo x você vai ter essas quatro opções eu vou pegar a primeira indicar um ponto no x no y mas não tem que no campo de x se você preencher a informação como 40 milímetros olha o que ele vai executar ele vai levar a sua posição no item 40 em relação a x lembrando que o eixo x nesse caso positivo está para a esquerda se eu colocar o valor negativo ele vai levar esse ponto no eixo x 40 em relação à minha estrutura então você vai ter que tomar cuidado a hora de preencher essa sua informação mas é 40 a partir da onde a partir do ponto que eu selecionei se eu quero aumentar 10 milímetros no sentido eu vou colocar menos 10 e a partir desse ponto ele está jogando exatamente menos 10 acrescentando então na minha cota de 36 se eu preencher com 10.8 a minha dimensão vai exatamente para 46.8 mas ainda assim o meu eixo y está solto se eu preencher com o valor zero ele não movimento ele vai andar menos 10.8 em relação ao eixo x e ao mesmo tempo zero no eixo y você vai ter que definir a distância necessária a partir do eixo ea distância que você quer acrescentar uma vez que você tem tudo finalizado confirmando com entre ele já executa o seu extract eu vou retornar com o control z finalizar a janela de precisão habilitar o comando novamente só que dessa vez eu não vou utilizar o precise input eu vou pegar um ponto de referência base clicar em um ponto guia e levar até o outro objeto que eu tenho como referência que é o próximo ponto aonde eu tenho uma estrutura poderia ser uma linha poderia ser uma peça você pode executar isso sem problema nenhum utilizando pontos de osnap pontos de end point intersecção e assim por diante o último item aqui é o optimize for single selection que nesse caso eu não vou habilitar e uma vez que você executa esse prolongamento você pode finalizar assim como o comando rotate esses comandos de modificação não acrescentam nenhum elemento no seu browser qualquer edição que você faça nesse esboço tomem cuidado pois para retornar é editando as dimensões novamente ou no control z uma vez que você finaliza o seu sketch salva esse arquivo e fecha você perde essa memória da sua edição beleza pessoal então é isso aí mais uma vídeo aula mais uma explicação simples em relação às edições de esboço 2d e eu espero que vocês tenham gostado recados dessa vídeo aula se você gostou clique no gostei curta e principalmente pessoal compartilhe para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com autodesk inventor 2019 quero deixar meu forte abraço muito obrigado e como sempre fui e e e e e e